A calçadinha ali do Cabo Branco, depois de quase um ano, gente, quase um ano de obras, foram 10 meses. As obras de recuperação ali do trecho, que foi destruído pela maré. Gente, as obras finalmente foram concluídas. O Michel Andrade mostra pra gente. Ficou bonito, Michel? Conta aí. Nós estamos aqui na orla do Cabo Branco, uma obra importante que está sendo entrega neste momento pelo prefeito Cícero Lucena, que está aqui ao meu lado, eu já vou conversar com ele. O prefeito, uma obra importante para a cidade de João Pessoa, principalmente para os turistas que vêm visitar esse local, mas para os moradores também que precisam se exercitar nessa ciclovia e nesse calçadão, que eu já vou dizendo ao senhor que está muito bonito. Qual a importância dessa obra aqui pra João Pessoa? Olha, eu fico muito feliz, porque isso é uma demonstração dos que fazem hoje a prefeitura de João Pessoa, que atua como deve fazer numa gestão. Cuidar da rotina da cidade, da limpeza, de outras ações, mas também ter a capacidade de enfrentar as questões emergenciais. Se o ano passado enfrentamos a pandemia, também sim que assumimos aqui essa gestão, mas estava avançando aqui porque o enrocamento feito pela gestão anterior parou ali um pouco mais adiante. E aí faltou fazer essa parte. Mas nós, graças a Deus, fizemos um projeto, mudamos a tecnologia de solução para uma solução mais segura, mais bonita e também mais econômica. E fizemos então uma primeira licitação, não apareceu concorrentes, mas lançamos a obra, procuramos fazer algumas modificações no projeto e, graças a Deus, conseguimos essa execução. Você tem ideia, a previsão era terminada daqui a 15 dias, já estamos entregando hoje a cidade. O custo do projeto inicial era 6 milhões, conseguimos baixar para 4 milhões e meio. E aqui oferecendo não só a questão da mobilidade de veículo, mas também principalmente a mobilidade humana, através daqueles que correm, daqueles que pedalam por essa área, integrando cada vez mais o projeto que nós queremos de fazer um plano diretor de ciclovias para a cidade de João Bessoa, que estaremos lançando em breve, recuperando as que existem, que tecnicamente sejam corretas e também reimplantando algumas, reconstruindo outras e criando novas ciclovias. Nossa meta é dobrar a quantidade de quilômetros que hoje tem de ciclovia na cidade. Muito bom, muito bom. Ficou bonito, viu? Gostei, ficou bonito mesmo. E é importante... Vou lá, mostra mais um pouquinho para ver como é que ficou bonito. Olha só, a ciclovia está linda. É um ponto importante, é um espaço que estava há 10 meses interditado, estava perigoso circular por ali, mas agora, com a obra concluída, é muito importante a gente mostrar. E antes tratando de mobilidade urbana, falando da malha de ciclovias, é muito importante oferecer à população essa possibilidade. É uma alternativa e muita gente vai passar a trabalhar de bicicleta. Isso faz toda a diferença. É um trecho muito bacana, muito importante, não só para o turismo, mas para todos aqueles que praticam atividade física. Parabéns à prefeitura. Muito bom, ficou bonito. Gostei de ver. Vou passar por lá amanhã. Hoje mesmo já vou passar por lá, porque agora eu quero falar...